Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Agora eu te quero mais Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Joga a mão em cima e te dá sim Eu quero ouvir Ele cuidou Ele cuidou Tá lindo, Fortaleza Eu quero ouvir só você Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você Isso é mais verdade E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar E o que? Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Joga a mão em cima e te dá sim Eu quero ouvir Só você, Fortaleza Tá lindo demais Vocês são os amores do meu coração Fortaleza Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou 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 Muito melhor que você E isso é marido É meu Deus Eu sabia Eu sabia Quando a esmola é demais O santo desconfia Eu sabia Diz que vai dormir cedo Que pura mentira Eu sabia Que as ligações de amigas Não eram da mais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida Bandida Por isso Por isso era fora da cama Quanto mais bandida Mas meu coração Eu sabia 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 Que essa beleza Eu sabia 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 Sabe que tu ainda me amas, e tu ainda me amas. A cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana? A cidade inteira, sabe que tu ainda me amas, e tu ainda me amas. A cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana? Sucesso do meu parceiro Eric Lange, bebê! A cara é o Ida e quem? Sando o que tu queria, bebê! A cara é o Ida e quem? Vale! O que todos querem é só separar nós dois. Você é o que eu quero e vou continuar te amando, eu não tô nem aí pro que os outros vão dizer. O que a gente sente? Tira você é o Ida e quem? Não importa o que você é o Ida e quem? Não importa o que vão dizer, eu quero só você. Eu quero só por 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 você. E não importa o que vão dizer. Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Sempre é um beijo mesmo Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Se usa e joga fora Para desistir, chega de se iludir O que você tá passando eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher Supera Agora vai Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Se não pegar ninguém da lista Se usa e joga fora Para desistir, chega de se iludir O que você tá passando eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele não te quer Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Supera Se já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustada Você meu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia das chaves O que eu tô pensando acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bom dia um café Croaçando as cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bengala e crochê Até o final Eu e você Até o final Eu e você Se for a cópia das chaves Se você já me deu a cópia das chaves O que eu tô pensando acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Com a gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bengala e crochê Até o final Eu e você E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Desculpe, estou aprendendo o que é amor. Nas noites mais escuras, nos bares, nas ruas, tudo é solidão. Não me deixe sozinho, falta de carinho, rima com nova paixão. Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem, se você quiser. Se eu tiver seu amor, eu juro não preciso amar outra mulher. Não deixe apagar a fogueira do meu coração. Não para de chover. Eu preciso do sol pra lembrar seu valor. E se eu te magoei, desculpe, estou aprendendo o que é amor. Nas noites mais escuras, nos bares, nas ruas, tudo é solidão. Não me deixe sozinho, falta de carinho, rima com nova paixão. Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem, se você quiser. Se eu tiver seu amor, eu juro não preciso amar outra mulher. Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem, se você quiser. Se eu tiver seu amor, juro não preciso amar outra mulher. Não deixe apagar a fogueira do meu coração. Não deixe apagar a fogueira do meu coração. Se eu tivesse pensado bem, não te beijaria daquela maneira. Não te acordaria aquela noite inteira. Pra fazer amor só mais uma vez. Depois de umas três e agora... O coração não sabe o que faz. É o menino perdido na festa tentando encontrar os pais. Te esquecer eu já não sou capaz. Porque tudo que hoje me arrependo me faz te querer bem mais. Te querer bem mais. É só abrir a boca e me chama pra viver sua vida. Que eu largo a minha. Me espera sem roupa que é melhor ainda. Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar. Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar. Que dessa vez eu vou pra ficar. Que dessa vez eu vou pra ficar. É só abrir a boca e me chama pra viver sua vida. Que eu largo a minha. Me espera sem roupa que é melhor ainda. Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar. Que dessa vez eu vou pra ficar. Que dessa vez eu vou pra ficar. É só me chamar. Que dessa vez eu vou pra ficar. 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 Porque tudo que hoje me arrependo me faz te querer bem mais É só abrir a boca e me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha, me espera sem roupa que é melhor ainda Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar, que dessa vez eu vou pra ficar É só abrir a boca e me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha, me espera sem roupa que é melhor ainda Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar, que dessa vez eu vou pra ficar É só me chamar Eu já tô contando as horas, a balada vai ser vivo Um iceberg é pouco para o tanto de uísque Meu love me deixou, larguei ele no segundo Tá garantido, tem chantom pra todo mundo Deixei acesa a luz da minha sala Sabe de nada, tô na balada Eu já tô contando as horas, a balada vai ser vivo E quem me viu? Mentiu, quem me viu? Mentiu Mentiu Mentiu, quem me viu? Mentiu Baladeira E quem me viu? Mentiu Baladeira E quem me viu? Mentiu, quem me viu? Baladeira Baladeira É meu estado civil E quem me viu? E quem me viu? Eu tava muito Eu tava certo Eu tava certo Quem passou pela cabeça O primeiro refrão é só vocês Eu esbarrei no seu olhar Foi na porta do queixo, me acertando e enjeitando a eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Profecei no seu beijo, colei no seu bolso, eu queimei a língua Foi na porta do queixo, me acertando e enjeitando a eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Como é que a gente fica Entre uma louca e outra Uma dose e outra É toda na droga Essa vida é louca Quem passou pela cabeça, me apaixonar Eu esbarrei Não pensei no seu beijo, colei no seu bolso, eu queimei a língua Foi na porta do queixo, me acertando e enjeitando a eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhada Eu pensei no seu beijo Foi na porta do queixo, me acertando e enjeitando a eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhada Foi na porta do queixo, me acertando e enjeitando a eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Como é que a gente fica E quem gostou pode fazer barulho Você pode ficar com quem você quiser, não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda chora e quando alguém comenta, não quero saber Me preocupo Que apesar dos pesares eu sempre quero te ver E ainda vou além Em uma relação sei que não vai ser fácil amar outro alguém Quero ouvir, quero ouvir E hoje Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém Nota que eu Vivo e morro forte Tem semanas que às vezes sofro bem a ser caída Às vezes eu queria ter o poder de poder se apagar na memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu puder Se eu puder Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Que eu não posso amar E hoje Mesmo sem parar Sinto que o seu corpo ainda é meu Às vezes escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Tive mal no ponte Tem semanas que às vezes sofro bem as recaídas Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar na memória E nessa fraqueza dê força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois, meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Tão dizendo por aí que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí, o que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí, o que foi mesmo que você falou Você é a melhor coisa que eu nunca tive Você fez tudo o que eu pedi pra não fazer E consegui me perder logo pra você Você fez tudo o que eu pedi pra não fazer O que foi mesmo que eu pedi pra não fazer O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí, o que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Você fez tudo o que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra quem, hein? Você fez tudo o que eu pedi pra não fazer Tão dizendo por aí que nunca se esquece o amor Mas não, calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Estão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Mas não, calma, espera aí O que foi mesmo que você... Quem vê? Estão dizendo por aí Tudo conversa piada, viu? Mas não, calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Estão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Mas não, calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Estão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Ae, Caldas Country! É Júnior CD! E aí? Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, entreguei Meu coração logo se majugou Noite do meu lado Fico aqui imaginando Mas como pude sair Nessa falta de Aranha Itabaiana! E parabéns pra você! Obrigado por demonstrar Esse amor falso! E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você! Obrigado por demonstrar Esse amor! Puxa a mão e a mão! Alô Júnior CD! É Zé Neto e Cristiano Pá! Alô Júnior CD! 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 Quero ver todo meu chão E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar esse amor falso Vai, Dudu! Vocês Essa é a hora Que ela vai sair pra correr Depois Vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sempre Tem tempo pra pensar Que antes era gente ouro É vida singular Ai, 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 ai Tomara que saia de todo errado E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia de todo errado E senta saudades Aqui do meu quarto Sua cabeça anda sempre Tem tempo pra pensar Que antes Que antes era gente ouro É vida singular E agora E agora Pra quem tá solteiro Tomara que saia de todo errado Tomara que saia de todo errado E senta saudades Aqui do meu quarto Tomara que saia de todo errado Tomara que saia de todo errado E senta saudades Que antes era gente ouro Será que ela vai sair pra correr Depois vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sempre, tem tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora, vai tentar solter, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da dor dela na minha Talvez essa hora saiu do banho Járcia Adumando pra sair com as amigas Tomara que saia dentro de nada E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro de nada E senta as saudades Aqui do meu quarto Sua cabeça anda sempre Nem tempo pra pensar Que antes era gente E hoje é vida singular E agora Pra quem tá solteiro Cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela, da minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saia do banho Tá se agulando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia dentro de nada E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro de nada E senta as saudades Aqui do meu quarto Você ainda tem um sonho pra realizar? Eu tenho vários Mas no momento O maior deles é ser você Pra quem tenta negar Tá enxugando o gelo É o mesmo que sobrar Depois que queimo o dedo E desculpa essa voz louca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Jogava pro alto e olhava pro alto Que tá na sua frente Jogava pro alto e olhava pro alto Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Vira a cara Finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Mão pra cima, Brasília Vai, vai Eu tô falando mal de você Que você nunca se ouve fazer Cem mil com quem quiser Eu aposto Cê não vai ter medo Eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca se ouve fazer Cem mil com quem quiser Eu aposto Se ela vai perder Eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Por favor Pergunte por mim Vê se me esquece E some Se eu tiver de longe Vira a cara Finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca se ouve fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela vai perder Do meu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca se ouve fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela vai perder Do meu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca se ouve fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela vai perder Do meu volto A carola E o real Mas eu adoro Embaixador falando de amor Eu tô falando mal de você Que você nunca se ouve fazer Mais alto Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela vai perder Mais uma vez Eu tô falando mal de você Que você nunca se ouve fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela vai perder Do meu volto Se ela vai perder Do meu volto Na minha vida O seu coração Serviu de degrau Se ver sofrendo Não é bom Agora passa mal Agora passa mal Agora Na sua boca eu já nem lembro do sabor O senhor, o senhor, o senhor rodou Desaprendi a te chamar de meu amor Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom Agora passa mal, agora passa mal Agora passa mal Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Tem muita gente passando mal de saca aí que eu tô ligado hoje, viu? Todo mundo tentando se salvar aí, né? O tempo passou, tudo mudou Na sua boca eu já nem lembro do sabor O senhor, o senhor, o senhor rodou Desaprendi a te chamar de meu amor Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Quero ver só quem vai passar mal hoje De novo no carro das cabras e cantar se vê Na minha vida o seu coração serviu de degrau É sensacional É sensacional Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Passa mal Passa mal Anjo Anjo bom Amor perfeito No meu peito Sem você não sei viver Então vem Então vem Que eu conto os dias Conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Quem sabe esse refrão canta do fundo da alma agora Bem alto assim E o que? Eu não vou se perder a voz do mar Sem suas mãos Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você E vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou assim, ó Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Feito de quem está feliz De quem está de bem pra vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda pode contar Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero viver na solidão Tô fazendo muita falta pra você E o que? Tô fazendo falta Vê se vocês conhecem essa aqui agora Tô fazendo falta A noite cai, o frio desce Mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece Protege da solidão Tu canta todas em mim A noite cai, a chuva atrás O medo e a prisão Mas é o amor que está aqui dentro Que acalma o meu coração Passa o inverno, chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão A primavera acalmaria Felicidade o mar que era Queria sempre essa alegria Queria sempre essa alegria Viver, quem sabe canta aí Lontona é sempre igual Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal Lontona é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, não É imortal É imortal É imortal A festa dos caminhoneiros Tá mais ou menos assim, ó E aí, parceiro? Um, dois, três, três O que é que é isso, babado? É Zé Neto e Cristiane? Olha, eu juro, você vê Assim, ó E aí? E aí 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 Tá tocando, modando e arrastar O chifre do chifre e não O chifre mais falto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entendi De novo eu fecho antecipar Afogando a saudade do querogê Vou beijando esse copa, abraçando a garrafa Tolidão é companheira nesse risco a paga Enquanto você não volta, eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba E aí? A falta de você, bebida não animiza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu a flor Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando Mandando me arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende Que novo eu fechando esse mar Afogando a saudade no perosene Itabaiana! Vou beijando esse copa, abraçando a garrafa Solidão é companheira nesse risco a paga Enquanto você não volta, eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copa, abraçando a garrafa Solidão é companheira nesse risco a paga Enquanto você não volta, eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba E aí? Oh, 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 oh A falta de você, bebida não animiza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você, bebida não animiza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Que nunca mais Bebe miserável Bebe miserável Mas é uma tentação O WhatsApp tá chamando Faço essas ilas narradas Pra curar desse ilusão Atenção, coleguinha Vamos por uma boa casa Olha pra cá Olha pra cá Olha pra cá Olha pra cá Joga esse copo pra cima, gente Pra cima Quando o acelme é de maltratar Oh, 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 oh O rindo você montou Mas quando eu vim do rádio matou Para uma estira das mãos Eu sei O rindo você montou Quando o acelme é de maltratar Eu lembro do Word Eu quero ch wollt Mas quando você mudou Maravilha o rádio matou Qual é o tal da esquina Da sua rua Eu lembro do Word Cerro das mãos Olha Duvido você montou Olha Olha, gente Duve o Word Mas quando eu te like Aposentou o corpo Não quer mais ameia O que se pagou Que legal mais bebeia Juro pela vida Pela mãe, pela amor Olha isso, gente, querida Mas é muita razão, mulher Lá desabida chamou Para as festas e palavras Tá cobrado esse vazão Por uma boa causa Por ajuda a ver e dançar Toda uma saudade maltratada Dormindo você não tomou a rua Colando em um rádio, um botão Para amar na esquina da sua rua Dormindo você não tomou a rua Toda uma saudade maltratada Lembrando a palavra que era sua Dormindo você não tomou a rua Estou no rádio, um botão Por uma boa esquina da sua rua Dormindo você não tomou a rua Eu duvido você não tomou a rua Dormindo você não tomou a rua Escuta aí, ó No beat Batidão estrona Eita, nós Todo mundo canta tudo comigo, vai Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem, tudo bem Você tá ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Joga a mão pra cima, jogou! Joga, jogou, jogou! O amor que eu sinto por você Nada disso você deve ter O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve ter O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque... Vamos lá, não dá essa festa pra cima Joga a mão pra cima, jogou! Jogou! E vai! 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 Olha aqui Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Pela pessoa Como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem, tudo bem Você tá ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você O amor que eu sinto por você Nada disso você deve ter O teu jogo eu sinto por você Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Abre o jogo acabou Abre o jogo acabou Onde você vai cantar Ou você vai conseguir Abre o jogo eu sinto por você Eu vou te dar Onde você vai ficar Eu vou te dar É com você Eu vou te dar Se inscreva no canal. 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 E aí, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, 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 E aí,